O design é quando a disposição das coisas fazem sentido ao modo de vida. A imagem é tudo o que eu estou falando na hora que eu não posso falar, na hora que eu estou quieto. Eu estou ainda me mostrando para as pessoas, ainda não está posto, não tem uma síntese na opinião pública de massa de quem é rico da laçã. Eu sou da periferia de São Paulo. Mais as coisas se dão para mim aqui, se realizam e eu tenho que estar sempre, é para ir para o lado do centro. Só que quando eu chego aqui no centro, eu recebo um olhar de estrangeiro. As pessoas não acham tipicamente que eu sou um morador de jardins. Quando eu volto para o Itabuão, tem um olhar de estrangeiro também. Porque ainda que eu me pareça com as pessoas que moram ali, parece que eu sou meio ET, mas ele anda assim tão estranho. E aí eu não consigo pertencer plenamente a nenhum lugar. E aí eu preciso criar a minha existência num outro lugar, que é só meu, nesse não lugar. Eu posso beber de várias fontes refinadíssimas, do luxo. Mas o que faz as coisas, eu acho que as coisas ficarem incríveis, é o que você tira da rua. No meu caso, são das ruas de onde eu venho. É muito diferente. É a blusa de frio com chinelo, tá ligado? Isso ajuda muito eu construir a imagem, que não é uma. É um apanhado de referências que eu nunca estou estável nele. Dalla San tem essa sonoridade, que é árabe. Dalla San, e de alguma forma é uma música que acontece na mesma temperatura que acontece a música do norte e nordeste. Eu não tenho um ponto de partida pleno. Eu tenho uma inquietação. As pessoas não sabem lá que eu sou o rapper gay do Brasil. Sabem que eu sou alguém lá com uma imagem estranha. Porque às vezes a imagem é o pé que você precisa para você achar lugar de fala. A imagem é uma magia. Um beijo, irmã. Tá riquinho.